Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falando aqui sobre limpeza do coletor de admissão Eu recebi uma pergunta aqui, que foi do Marcos, ele pergunta, ótimo vídeo, vai me ajudar bastante Foi no vídeo sobre a limpeza do coletor de admissão, posso lavar o coletor com, ele colocou outro nome aqui, agozina Mas acho que é querosene, ele quer dizer, depois com bastante água e sabão neutro, obrigado Bom, Marcos e outras pessoas que estão na dúvida, o coletor de admissão, ele pode ser limpo sim com querosene Porém o produto que eu recomendo é um descarbonizante Você faz a remoção logo das crostas mais pesadas, aquelas crostas que estão em estado sólido Você raspa elas primeiro, faz toda uma raspagem, vai estar principalmente aqui nas saídas do coletor Tá certo? Faz aquela raspagem para retirar o que está mais pedrificado, mais sólido Após a limpeza, tira tudinho, dá uma chacoalhada nele para sair o pó preto Depois que vir que retirou o máximo, você pode vir com K80 Para retirar mais o restante do óleo, o resto de borra por dentro com K80 Pode usar um detergente de qualquer um, preferência neutro, mas esse aqui é de maçã Mas serve o neutro, serve o de limão, serve qualquer um, não importa o odor dele O importante pode ser um detergente que você pode usar, pode usar uma lavadora de pressão Lembrando que para fazer isso, por favor, se for fazer uma atividade como essa, retira o sensor MAP Tá certo? Tira o TBI Você só vai ter dois sensores aqui no caso desse tipo de coletor Que é o MAP, é o sensor MAP, desculpa, o sensor MAP E tirar a TBI, que tem que tirar E, preferência, tirar lá embaixo o diafragma do coletor de admissão No final do vídeo tem um card que eu vou deixar aqui sobre a questão do diafragma que fica embaixo Então você pode estar utilizando isso aí O querosene, Eduardo, você pode usar? Pode Eu posso usar? Pode, pode usar um querosene Eu não estou com uma garrafinha de querosene, meu querosene acabou Mas o querosene é bem-vindo nessa limpeza O querosene remove bastante, crosta e resíduo de carbono Como eu só estou com o K80 aqui, eu trouxe só ele para exemplificar Tá certo? Você não é obrigado a usar K80 O produto é caro Eu acho que está muito caro o K80, o descarbonizante Está muito caríssimo Então você pode usar um querosene que é mais em conta Raspar primeiro, pode vir depois com um querosene e um pincel Depois com uma lavadora de pressão Caso não tenha, usar a pressão da torneira mesmo com a mangueira Tá certo? Então, pessoal, a limpeza do coletor melhora bastante o fluxo ali De passagem do ar, né? Que vem para a admissão Tá certo? E, então, o importante quanto isso, fazer a limpeza nos pés da válvula Onde eu também tenho ali um vídeo onde eu falo sobre isso Tá certo? Quando eu fiz a limpeza lá, uma descarbonização Até hoje tá limpo Quando eu fiz a montagem do cabeçote aqui Há um ano atrás Novembro de 2023 Estou gravando esse vídeo em novembro de 2024 Eu limpei a fitura de carbonização Inclusive, eu até usei Desengraxante Que foi bem mais forte Pode usar um desengraxante? Pode! Lembrando, remova Sensomap Não deixa sensomap Não deixa a diafragma da coletora de admissão Joga o desengraxante O ideal é ter uma lavadora de pressão Que aí você coloca a lavadora de pressão Que vai ajudar na pressão a tirar a sujeira Ok? Então esse é o vídeo de hoje Sobre a limpeza do coletor de admissão Não tô com ele fora Peço desculpas Porque tô com muita correria E, num momento, eu trouxe esse vídeo aqui Um pouco mais completo Com mais informação Ok? Então, pessoal Qualquer dúvida Tem o Instagram do canal Arroba em 4 e 2 rodas Porque nem sempre eu vejo Essas perguntinhas aí E fica melhor Você me mandar um direct Lá no Instagram do canal Certo? Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado Fui!